Nasce mais um dia Pego a estrada, sigo a te procurar Buscando o destino que Deus me deixou Quantas saudades Quero logo rever meu amor Quantas estrelas eu vejo passar Mas espere morena Logo eu chego pra te buscar Ah, menina Ah, amor Sou nessa vida Um viajante sonhador Ah, menina Ah, amor Carrego no peito Essa saudade Por onde eu vou Nasce mais um dia Pego a estrada, sigo a te procurar Buscando o destino que Deus me deixou Quantas saudades Quero logo rever meu amor Quantas estrelas eu vejo passar Mas espere morena Logo eu chego pra te buscar Ah, menina Ah, amor Sou nessa vida Um viajante sonhador Ah, menina Ah, amor Carrego no peito Essa saudade Por onde eu vou Ah, amor Ah, amor Ah, amor Ah, amor Ah, amor Eu fui às nuvens Voando no seu pensamento Meu Deus Meu Deus O que será de mim Você penetrou no meu mundo Você penetrou no meu mundo Virou meu coração Virou minha cabeça Eu sem experiência Quase que enlouqueço Quando você falou Não dá mais pra continuar Não dá mais pra continuar Com nosso amor Eu fui às nuvens Voando no seu pensamento Meu Deus O que será de mim Sem esse amor eu não aguento Eu fui às nuvens Voando no seu pensamento Esse é o fim do meu coração Está morrendo por dentro Eu era adolescente Quando te amei Foi no piscar de olhos Que me apaixonei Você penetrou no meu mundo Virou meu coração Virou minha cabeça Eu sem experiência Quase que enlouqueço Quando você falou Não dá mais pra continuar Com nosso amor Eu fui às nuvens Voando no seu pensamento Meu Deus Meu Deus o que será de mim Sem esse amor eu não aguento Eu fui às nuvens Voando no seu pensamento Esse é o fim do meu coração Que está morrendo Que está morrendo por dentro Com o meu coração Eu tenho que saber Eu não sei se não vai virar Eu não sei se não vai virar Eu não sei se não vai virar Eu nem sei se não vai virar Eu não sei se não é que você Vou começar de novo, tentar virar o jogo Frear o vendaval da contradição, desse nosso desamor Vou começar de novo, é tão nobre quanto o ouro Imenso quanto o mar, pra de novo te encontrar Sem ferida nem rancor E poder te beijar a luz do luar É tão raro e preciso quanto o pulmão respirar Pois a vida é assim, sem volta de nós Nasce, cresce e morre, mas não desaparece O amor é assim, quando se cala uma voz Milhão estão em prece, lá que tudo recomece Vou começar de novo Vou começar de novo, tenta virar o jogo Frear o vendaval da contradição, desse nosso desamor Vou começar de novo, é tão nobre quanto o ouro Imenso quanto o mar, pra de novo te encontrar Sem ferida nem rancor E poder te beijar a luz do luar É tão raro e preciso quanto o pulmão respirar Pois a vida é assim, sem volta de nós Pois a vida é assim, sem volta de nós Nasce, cresce e morre, mas não desaparece O amor é assim, quando se cala uma voz Milhão estão em prece, pra que tudo recomece Vou começar de novo Milhão estão em prece, pra que tudo recomece Aria Alves, pra vocês! Não consigo entender o que sou apaixonado Montar num cavalo bom e uma mulher do meu lado Sem cavalo fico triste, sem mulher fico bolado Trabalhar com os animais não é coisa do passado Você vai me entender, se um dia se apaixonar Montar num cavalo bom e as mulheres faqueirar Coisa melhor não existe, homem bom vai concordar Não maltrate os animais e gostar de campear Na festa de vaquejada tem gente de todo jeito Gente que sabe montar, mas tem gente com defeitos Fica o dia cavalgando, sem cuidado animal Não dá água e nem comida, isso eu me sinto mal Pare e pense meu amigo, quando está trabalhando Você se sente cansado, é porque somos humanos Assim são os animais, quem não sabe reclamar Só que com você em cima, leva pra qualquer lugar Na festa de vaquejada tem gente de todo jeito Gente que sabe montar, gente que sabe montar Gente que sabe montar, mas tem gente com defeitos Fica o dia cavalgando, sem cuidado animal Não dá água e nem comida, isso eu me sinto mal Pare e pense meu amigo, quando está trabalhando Você se sente cansado, você se sente cansado É porque somos humanos, assim são os animais Quem não sabe reclamar, só que com você em cima Leva pra qualquer lugar É isso aí! Olha, eu chorei depois da sua despedida Você se foi, me deixou na solidão Fiquei sozinho, sem saber quando voltava Mas nesse instante, sofreu meu coração Sofro demais a sua falta, eu lhe juro Mas acredito, esse amor não acabou Quando eu pensava em você, juro meu bem Juro eu chorava, aliviando a minha dor Quando eu pensava em você, juro meu bem Juro eu chorava, aliviando a minha dor Eu já pensei, amor, em lhe pedir perdão Mas eu preciso, meu amor, lhe encontrar Ela partiu, deixando clara em minha mente Que não queria que eu fosse procurar Ela partiu, deixando clara em minha mente Que não queria que eu fosse procurar Mas não esqueço, toda noite e todo dia Eu já cansado, vivo aqui abandonado Tenho esperança que você, meu grande amor Volte querida, para viver do meu lado Tenho esperança que você, meu grande amor Volte querida, para viver do meu lado Olha, eu chorei depois da sua despedida Você se foi, me deixou na solidão Fiquei sozinho, sem saber quando voltava Mas nesse instante, sofreu meu coração Sofro demais a sua falta, eu lhe juro Mas acredito, esse amor não acabou Quando eu pensava em você, juro meu bem Juro eu chorava, aliviando a minha dor Eu já pensei, amor, em lhe pedir perdão Mas eu preciso, meu amor, lhe encontrar Ela partiu, deixando clara em minha mente Que não queria que eu fosse procurar Ela partiu, deixando clara em minha mente Que não queria que eu fosse procurar Mas não esqueço, toda noite e todo dia Eu já cansado, vivo aqui abandonado Tenho esperança que você, meu grande amor Volte querida, para viver do meu lado Tenho esperança que você, meu grande amor Volte querida, para viver do meu lado Apoio 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 Não sei se já tem outro, ó meu bem, meu caro Apenas desconfio porque não veio me esperar Eu quero uma resposta e me diga meu amor Se você já tem outro, me responda por favor Fiquei aquele dia esperando por você Você não me importou, também não veio aqui me ver Eu quero uma resposta e uma boa explicação Não fique machucando o meu pobre coração Eu não acreditei quando você pra mim ligou Dizendo bem baixinho, eu te amo meu amor Agora é preciso, precisamos conversar Se quer ficar comigo ou pretende se casar Naquela mesma hora pra você disse assim Também te quero amor e quero ter você pra mim Não quero dividir a nossa vida união Eu quero seu carinho, seu amor, minha paixão Amor, quando te vi Meu coração falou assim Aquela é a rosa Que nasceu em meu jardim A flor que me deseja E me enche de prazer Não amo mais ninguém Só aprendi a amar você Não sei se já tem outro Oh meu bem, meu lugar Apenas desconfio Porque não veio me esperar Eu quero uma resposta E me diga meu amor Se você já tem outro Me responda por favor Fiquei aquele dia esperando por você Você não me ligou Também não veio aquele meio Eu quero uma resposta Uma boa explicação Não fique machucando o meu pobre coração Eu não acreditei Quando você também ligou Dizendo bem baixinho Eu te amo, meu amor Agora é preciso Precisamos conversar Se quer ficar comigo Ou pretende se casar Naquela mesma hora Pra você disse assim Também te quero amor E quero ter você pra mim Não quero dividir Nossa vida, a união Eu quero seu carinho Seu amor e a paixão Amor, quando te vi Meu coração falo assim Aquela é a rosa Que nasceu em meu jardim A flor que me deseja E me enche de prazer Não amo mais ninguém Só aprendi a amar você Amor, quando te vi Amor, quando te vi Meu coração falo assim Aquela é a rosa Que nasceu em meu jardim A flor que me deseja E me enche de prazer Não amo mais ninguém Só aprendi a amar você Amor, quando te vi A luz, a emoção Que nasceu em meu jardim Querida, eu te desejo Tanto, mas você Querida, não serve No caminho Não sei que o outro É casada E vive em mim Dizendo que é subir assim Eu sei, você me enganou Mas não adiantou Porque eu já descobri Não quero viver Do seu lado Pois sei que isso é errado O nosso amor chegou ao fim Não quero você do meu lado Pois sei que isso é errado O nosso amor chegou ao fim Eu não quero um amor Dividido Eu só quero ter você Sempre comigo Eu não quero te amar Alguém te amando Eu só quero ter você E você me amando Querida, eu te desejo tanto Mas você querida Mas você querida Não serve pra mim Eu sei que o outro Eu sei que o outro Eu sei que o outro Eu só quero ter você E você me amando Eu só quero ter você E você me amando Eu só quero ter você 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 Mas isso me maltrata Sinto a sua falta Mas não vou desistir Mas você só pensa em dar um tempo Não pensei que fosse assim tão sério Sem você não vou Não faz sentido Não dá pra viver desse mistério Esse mistério Eu chorei Você acreditou E pra mim Você então voltou Dizendo Eu te quero Não existe mistério Agora eu vou te amar E aqui nosso amor renasceu Em nossa casa De que você e eu De que você e eu Amando com ternura A vida é tão dura Mas é melhor tentar Mas você só pensa em dar um tempo Não pensei que fosse assim tão sério Sem você não vou te amar Não dá pra viver desse mistério 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 Por que me mandaram embora Se eu não consigo viver sem o seu amor Por que me mandaram embora Se eu não consigo viver sem o seu amor Tudo estava tão lindo Antes de me dar um fora Eu alegro e você sempre sorrindo Agora vem me mandar embora Logo agora que eu te amo Logo agora que eu te quero Logo agora que eu te chamo A meu bem como eu te quero Logo agora que eu te amo Logo agora que eu te quero Logo agora que eu te chamo A meu bem como eu te quero Por que me mandaram embora Se eu não consigo viver sem o seu amor? Por que me mandaram embora Se eu não consigo viver sem o seu calor? Tudo estava tão lindo Antes de me dar um fora Eu alegro e você sempre sorrindo E agora vem me mandar embora Logo agora que eu te amo Logo agora que eu te quero Logo agora que eu te chamo A meu bem como eu te quero Logo agora que eu te amo Logo agora que eu te quero Logo agora que eu te chamo A meu bem como eu te quero Logo agora que eu te amo Sei o que vai ser a minha vida, pois o alguém que eu tanto amo me deixou Estou sozinho, tristônio, apaixonado, sem ter ninguém pra alimentar o meu amor Mas minhas noites de angústia e solidão, fico acordado sem saber o que fazer Essa paixão já tomou conta de mim, de um jeito que sem ela eu não sei viver Se acaso hoje eu aqui me embriagar, não me perguntem por que é que sou assim Estou bebendo apaixonado por alguém, que me deixou e não quer mais saber de mim Por isso hoje vou beber até cair, pois é bebendo e com só uma paixão Sei que é difícil, mas hoje eu vou tentar, esquecer de quem me deixou na solidão Não sei o que vai ser a minha vida, pois o alguém que eu tanto amo me deixou Estou sozinho, tristônio, apaixonado, sem ter ninguém pra alimentar o meu amor Mas minhas noites de angústia e solidão, fico acordado sem saber o que fazer Essa paixão já tomou conta de mim, de um jeito que sem ela eu não sei viver Se acaso hoje eu aqui me embriagar, não me perguntem por que é que sou assim Estou bebendo apaixonado por alguém, que me deixou e não quer mais saber de mim Por isso hoje vou beber até cair, pois é bebendo e com só uma paixão Sei que é difícil, mas hoje eu vou tentar, esquecer de quem me deixou na solidão Não fala nada, deixe a pena assim por mim Não, não importa se nós não somos bem assim É tudo real, as minhas mentiras E assim não faz mal, e assim não, não faz mal não Noite e dia se completam, e o nosso amor em ódio eterno Eu te imagino, eu te conservo, eu faço a cena que eu quiser Tiro a roupa pra você, minha maior função de amor E eu te recriei, só pro meu prazer Só pro meu prazer Não vem agora com essas insinuações Dos seus defeitos, ou de algum medo Não vem agora com essas insinuações E eu te recriei, só pro meu prazer E eu te recriei, só pro meu prazer E eu te recriei, só pro meu prazer Só pro meu prazer E eu te recriei, só pro meu prazer Só por meu prazer Não vem agora com essas insinuações Dos seus defeitos ou de algum medo normal Será que você não é nada que eu penso? Não vem se não, não faz mal não Noite e dia se completam E o nosso amor em ódio eterno Eu te imagino, eu te conserto Eu faço a cena que eu quiser Tiro a roupa pra você Minha maior visão de amor E eu te recriei Só por meu prazer Só por meu prazer Eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo, eu te amo Pois de tanto tempo acordar Tá cansado de tanto sofrer Essa noite eu dormi um pouco Nessa noite eu dormi um pouquinho Sonhei com você Você me apareceu em meu quarto Sorrindo, estendeu a mão Se atirou em meus braços e beijou com emoção Matando a paixão Matando a paixão bem pulida Em delírio e felicidade Em solúcio você me dizia Amor que saudade De repente, em menos de minuto Você se transformou E logo desapareceu De repente, em menos de minuto Você se transformou E logo desapareceu Quando acordei Quando acordei Não te vi Nem desespero Minhas lágrimas Morreram a som Do meu travesseiro Meu bem, como é maravilhoso Jornar com você Amor, como é triste Acordar E eu não te ver Depois de tanto tempo acordar Já cansado E tanto sofrer Nessa noite eu dormi Um pouquinho Sonhei com você Você já apareceu em meu quarto Sorrindo, estendeu a mão Se atirou em meus braços e beijou Com emoção Matando a paixão Matando a paixão E por mim Delírio e felicidade Em solúcio você me dizia Amor que saudade De repente, em menos de minuto Você se transformou no mundo E logo desapareceu De repente, em menos de minuto Você se transformou no mundo E logo, em menos de minuto E logo desapareceu Quando acordei Não me vi Nem desespero E gastar E gastar E nas noites Era o som Do meu travesseio Meu bem, como é maravilhoso Comunhar com você Amor, como é triste Acordar E não te ver Que você se transformou no mundo Comunhar com você ünk A CIDADE NO BRASIL Eu te quero todo dia e toda noite Eu te quero sim Eu só penso em você a todo instante Eu só penso em ti Se você não pensa em mim em nenhum momento Eu não vou desistir Pois quem ama não desiste assim tão fácil Você nasceu pra mim Eu não desisto amor Eu não desisto assim Deixa eu provar amor Sentir o seu calor Você nasceu pra mim Eu não desisto amor Eu não desisto assim Deixa eu provar amor Sentir o seu calor Você nasceu pra mim Eu te quero todo dia e toda noite E toda noite Eu te quero sim Eu só penso em você a todo instante Eu só penso em ti Se você não pensa em mim em nenhum momento Eu não vou desistir Eu não vou desistir Pois quem ama não desiste assim tão fácil Você nasceu pra mim Eu não desisto amor Eu não desisto assim Eu não desisto assim Deixa eu provar amor Sentir o seu calor Você nasceu pra mim Você nasceu pra mim Eu não desisto amor Olha amor eu chorei Quando eu me lembrei Que já te amadoei Eu choro só de lembrar Que já fiz chorar Você que tanto amei Mas eu te peço perdão Que o meu coração Ainda espera por ti amor Eu sei que não vai ser fácil Eu sei que não vai ser fácil amor Trazer você pros meus braços Depois que te maltratei Eu sei que não vai ser fácil amor Trazer você pros meus braços Depois que te amadoei Mas eu te peço perdão Mas eu te peço perdão amor Perdoe o meu coração Eu prometo te amar Não quero mais ver chorar A minha grande paixão Mas eu te peço perdão amor Perdoe o meu coração Eu prometo te amar Não quero mais ver chorar A minha grande paixão Olha amor eu chorei Quando eu me lembrei Que já te amadoei Eu choro só de lembrar Que já fiz chorar Não sei que tanto amei Mas eu te peço perdão Que o meu coração Ainda espera por ti amor Eu sei que não vai ser fácil amor Trazer você pros meus braços Depois que te maltratei Eu sei que não vai ser fácil amor Trazer você pros meus braços Depois que te amadoem Depois que te amadoei Mas eu te peço perdão amor Perdoe o meu coração Perdoe o meu coração Eu prometo te amar Não quero mais ver chorar A minha grande paixão Mas eu te peço perdão amor Perdoe o meu coração Eu prometo te amar Não quero mais ver chorar Não quero mais ver chorar A minha grande paixão Eu te peço perdão amor Eu te peço perdão amor Eu te peço perdão amor Olha só preste atenção É com muita emoção Que agora eu vou contar Do lugar onde eu nasci E dos tempos que eu vivi Naquele lindo lugar Em Brejões da Manduá Em Brejões da Manduá Não esqueço dos amigos Que viveu junto comigo No meu lindo interior Eu brincava Eu brincava Eu corria Nada triste acontecia Era tudo um amor Mas era tudo um amor Lá no meu interior Mas o tempo foi passando Tudo foi modificando Eu comecei a trabalhar Fui vivendo Fui crescendo E meu plano Fui fazendo Eu pensei em viajar E saí daquele lugar Da fazenda da Manduá Em Brejões da Manduá Eu saí daquele lugar Foi assim que eu fui embora A procura de melhora Do meu lindo interior Não esqueço um segundo Do melhor lugar do mundo Cidade do meu amor Só saudade Só saudade E me restou Do meu lindo interior Sem meu irmão Tô e Jãozinho Tô e Jãozinho Tá e compadre Raimundinho Todos do mesmo lugar Em Brejões da Fazenda Em Brejões da Manduá Todo mundo é legal Todo mundo é legal E dos tempos que eu vivi E dos tempos que eu vivi Naquele lindo lugar Em Brejões da Manduá Em Brejões da Manduá Em Brejões da Manduá Em Brejões da Manduá Não esqueço dos amigos Que viveu junto comigo No meu lindo interior Eu brincava Eu corria Nada triste acontecia Era tudo um amor Mas era tudo um amor Mas era tudo um amor Lá no meu interior Mas o tempo foi passando Tudo foi modificando Eu comecei a trabalhar Fui vivendo, fui crescendo E meu plano fui fazendo Eu pensei em viajar E sair daquele lugar Da Fazenda da Manduá Da Fazenda da Manduá E a Pirateas É toda передa É até a demanda E a Pirateas Da Fazenda da Manduá Na Grande